Os ministros da Integração e das Comunicações visitaram ontem municípios maranhenses que foram atingidos por fortes chuvas nos últimos dias e colocaram o governo federal à disposição do Estado. A prontidão dos governos municipais são importantíssimas nessa hora porque isso cria toda uma sinergia altamente positiva, primeira resposta ali à sociedade. Então esse é o objetivo principal e, inclusive, estendendo essa mão a todas as famílias que precisam desse apoio de maranhenses, que estão sofrendo nesse momento dificuldades, eu tenho visto o sofrimento do dia a dia nessas cidades que estão sendo fortemente atingidas, que estão debaixo de água.